Olá, tudo bem com você? Como que você tá aí? Olha só, hoje eu tô com uma dica muito bacana de Excel. A dica de hoje é sobre conversão de horas. Normalmente você tem, por exemplo, algumas situações para calcular horas com outros números e precisa realizar algumas conversões. Como que a gente faz essa conversão das horas para números reais, por exemplo? Vou mostrar passo a passo para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É muito simples. O link está aqui na descrição. www.cursodexcelonline.com Vem aprender Excel comigo? Isso mesmo. Dentro do curso você tem contato direto comigo, recebe as minhas orientações e eu te ajudo a aprender Excel. É bem interessante. Vai lá na descrição. Agora, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Conversão de valores para horas no Excel. Eu estou com dois exemplos que eu vou mostrar com você agora. Isso daqui, pessoal, é dúvida de aluno, é dúvida de inscrito, é dúvida, pessoal, que eu falo para você. Diversas pessoas ficam tentando entender como que funcionam as horas para os cálculos no Excel. E às vezes eu vou trazer aqui para... É, às vezes eu vou trazer aqui, são duas coisas diferentes. Olha só. Às vezes o pessoal acaba perguntando, Professor, como que eu calculo a média de produção? Como que eu calculo, por exemplo, o valor total que eu tenho que pagar por hora? Enfim, eu vou mostrar para você dois exemplos que você vai entender um pouquinho melhor a importância da conversão de valores para horas no Excel. Ok? Então vamos lá. A primeira tabela que a gente tem é essa daqui. Região, produção, tempo, média, minutos, minutos, que o professor já deixou aqui. O que acontece? Nós temos uma região, em cada uma dessas regiões foram produzidas peças e elas levaram tempo. Doze horas, ok? Qual que seria a média por minuto? Você já está vendo que já está feito aqui, né? Mas olha só, eu preciso converter isso. E para converter eu tenho que fazer um detalhe. Então vamos lá, vamos apagar isso daqui primeiramente. Vamos lá. O primeiro detalhe é o seguinte, você precisa saber quantos minutos tem doze horas. Porque você pode imaginar o seguinte, vou colocar igual esse valor dividido por doze. Correto? Ah, se eu pegar a quantidade que eu produzi e dividir por doze, eu vou saber que eu produzi zero, zero, zero. Essa é a minha quantidade. Aí você vem aqui e pensa, pô, está impersonalizado, eu vou colocar em número. 2.400, espera aí, o que é 2.400? Não bate nada com nada. Por que que não bate nada com nada? Por causa do seguinte, pessoal. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, colocar igual e vou clicar aqui no doze, ok? Você vai ver que ele colocou lá doze horas. Mas isso, pessoal, o Excel ele entende como um número, isso mesmo, um número decimal, 0,5. Se fosse, por exemplo, 24 horas, esse número seria 1. Se fosse, por exemplo, 8 horas, olha só, 0,33. Assim. Então o Excel ele entende a hora como um número fracionário e, né, de acordo com a representação, 24 horas seria 1. 48 horas seria 2. Assim por diante. Tudo bem? Então o que que acontece? Eu preciso converter isso. Mas como que a gente converte? É simples. Primeiramente eu vou apagar isso daqui e vou explicar aqui a conversão pra você entender. Se eu colocar igual esse valor vezes 60, você vai imaginar, pô, vou pegar doze horas, multiplicar por sessenta e vai me dar, poxa, zero, zero, zero. Aí você vai lá e você vai colocar lá de novo. Número, trinta. Peraí, doze horas tem trinta minutos? Nananina não. Bom, você multiplicou o quê? Sessenta por zero vírgula cinco. Por isso que deu trinta. Mas não é trinta. Você vai multiplicar por vinte e quatro. Porque vinte e quatro é o que corresponde a um inteiro, do zero a um. Então vou dar um enter, ó. Pronto. Sete centos e vinte minutos. Realmente. Doze horas tem setecentos e vinte minutos. Vamos imaginar que fosse oito horas. Vamos colocar aqui, ó. Seria quatrocentos e oitenta minutos. Se fosse uma hora, sessenta minutos. Puxa, professor, é só isso. Só isso. Basta você multiplicar por vinte e quatro. Simples assim. Fazendo essa conversão, você já consegue transformar esse número que está num formato de hora, ok? Um formato de tempo, para um número real, um número fracional, um número real, um número decimal, para você realizar suas operações de cálculo, ok? Então veja que, por exemplo, nós temos aqui, ó, setecentos e vinte minutos. A média por minuto seria quanto? Seria mil e duzentos, dividido por setecentos e vinte. E eu teria um número de um vírgula meia sete. Então, a minha média de produção seria o quê? Um vírgula sessenta e sete por minuto que eu estaria a produzir na região norte. E isso, veja que eu fiz com isso daqui, não fiz? Você poderia criar a fórmula para você fazer, ao invés de pensar dessa forma que eu fiz aqui. Como que você faria isso? Você faria assim, ó. Igual mil e duzentos, dividido, aí você pegaria, ó, doze, vezes sessenta, vezes vinte e quatro, para realizar a conversão. Assim, ó. Vou dar um enter, ó lá, um vírgula sessenta e sete. Se eu clicar e arrastar, o que ele faz? Acaba calculando os demais. Então, por exemplo, na região sul, produz aqui, ó, 2,5 por minuto. Na região leste, 2,08 por minuto. No oeste, 1,94 por minuto. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro exemplo que eu trago para você sobre conversão de valores para horas no Excel. Agora, olha só. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó, que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, que é um exemplo até comum. É, de se trabalhar, por exemplo, pessoal que trabalha com RH, todas as vezes precisa fazer cálculo de horas, para pessoas que trabalham por horas e precisa realizar essa operação de cálculo. Como que a gente faz? Eu vou mostrar para você agora. Mas antes, eu tenho um convite muito importante. O convite é simples. Aqui na descrição tem o link para o curso. Que tal você aprender Excel comigo? Isso mesmo, você quer um professor à tua disposição para te ensinar Excel? O link está aqui na descrição. Vai lá, www.cursodeexcelline.com Agora, vamos pegar o próximo exemplo. Veja que eu tenho aqui um funcionário, o Paulo. Ele trabalhou esses dias, entrou tal horário, saiu tal horário, e aqui eu tenho o total de horas. E aqui tem, ó, o total de horas trabalhadas e o valor. Como que a gente fez isso? Vamos apagar aqui. A gente sabe que é R$25,50 a hora, tá? Aqui no cálculo de horas vamos apagar. Vamos colocar aqui, ó. Trabalhou das 8 às 12, aqui das 8 às 13, aqui das 8 às 10, aqui foi das 8 às 18, não. 8 às 14. E aqui também das 8 às 14. Aí você quer saber quantas horas, opa, é, quantas horas ele trabalhou. Mas primeiramente você vai calcular quantas horas foi por dia. Então, igual, aqui, ó, saída menos a entrada, tá bom? Trabalhou 4 horas, né? Vou pegar essa forma, vou passar para as demais. Eu tenho aqui. Agora eu quero saber quantas horas ele trabalhou do dia 1 até o dia 5. Igual soma. Seleciona aqui bonitinho, né, ó. Dá um Enter. Ele calculou 23 horas, ok? Vamos fazer a suposição que esse horário ultrapassasse 23 horas. Você teria que fazer o seguinte, ó. Você vem aqui no formato de número. Vem aqui na hora, ok? Você coloca o formato 37 e 30. Para ele conseguir ultrapassar 24 horas, ok? Então, por exemplo, se ele colocar aqui, ó. 19 horas, veja só. Agora ele entende que são 28 horas trabalhadas, tá bom? Vou apagar, deixa assim. Agora você quer calcular quanto que tem que pagar para essa pessoa, para este funcionário. Você deve imaginar, vou colocar igual, esse valor, vezes o 25,50, correto? 24,44, é isso? Você vai pagar menos do que o valor hora? Não, tá errado, né? O que que falta? Você vem aqui, ó. E multiplica por 24. Para ele realizar a conversão. Então, eu vou pagar na semana, 586,50 para o palmo. Então, veja que é muito simples você fazer essa conversão dos valores para horas. Basta multiplicar por 24 que você consegue fazer essa conversão e facilita nas suas operações de cálculo com horas no Excel, ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui sim. Mas se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, clica no joinha, que é muito importante. Vai passar dois videozinhos logo a seguir e assista aí e acompanhe nosso trabalho aqui na rede. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.